Atenção, nação rubro-negra, giro de informações do nosso Megão agora aqui, hein? Notícia importante, o Flamengo prepara uma proposta para fechar com o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus da Itália. O clube italiano não contará mais com ele e deseja negociá-lo. E agora eu te trago a atualização do mercado também que está agitando aí. Possível contratação do Flamengo por Rony, atualmente no Palmeiras. As especulações apontam para o interesse concreto do clube carioca em reforçar o elenco, com o Rony emergindo como alvo destacado para a equipe rubro-negra. Rony, reconhecido por sua velocidade, técnica apurada e capacidade de finalização, é um nome em evidência no cenário do futebol brasileiro. Inclusive, o técnico Tite teria dado a sua aprovação para a contratação de Rony. Sua possível transferência para o Flamengo representaria não apenas uma aquisição de qualidade para o elenco, mas também uma estratégia aí para aprimorar o setor ofensivo do time carioca. Gabigol, que não deve continuar do Flamengo, então o Mengão deseja sim reforçar o setor de ataque do time para a próxima temporada. Rony já está no Palmeiras e é destaque há algum tempo. O Flamengo deve, nos próximos dias, formalizar uma proposta aí a ser apresentada para o Palmeiras. Marcos Brás deve cuidar pessoalmente desta negociação para trazer Rony ao Mengão para a próxima temporada. E aí, nação, você aprovaria Rony no Flamengo? Bom reforço? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela audiência. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma